Qual que é a ideia? Quando o Felipe me chamou para pegar na coluna, além de ser um momento de aprendizado para eu estar informando mais do sentido de percúrdia, de orientação política e de comportamentos também, junto a como a galera da CAF está trabalhando, está sendo uma oportunidade bacana de estar fazendo um filme sobre a gente, no fim das contas. Então, o que que é um pouco esse filme? É um documentário, porque é a nossa vida mesmo. Então, não está sendo... não tem um caráter institucional, sabe? Está filmando. É meio que nosso comportamento sendo observado por uma câmera mais simples que dá para ter, essa daí de computador, e editando mesmo, então, buscando no que está presente no nosso dia a dia, meio que tentar entender o que que é nossa geração, quem somos nove, e por aí vai. Então, é legal porque é a única entrevista que vai ter, não tem nenhuma outra... na verdade, tem um banco com a cara de marido, tem que falar japonês, aí ele falou um lance japonês, mas ele falou um lance japonês, mas ele falou um lance japonês, e ele falou um lance japonês, e ele ganhou, tá ligado? E ficou engraçado essa parada. Eu acho que é um lance japonês, eu acho que não é legal, então, desde oito, eu não entendo de nada, nesse momento. Obrigado. Obrigado. Isso foi uma era de iluminismo, sabe? A galera foi nessa casa. Aí uma pergunta que surgia que era assim, ah, mas peraí, eu sou muito mais novo que a galera no cenário cultural da minha cidade. Como é que eu vou ter legitimidade pra chegar pra todo mundo e falar assim, peraí, galera, agora sou eu que articula essa história toda aqui. A galera tá sempre por lá também, passando dois, três dias em contato com as equipes de trabalho pra voltar mais energizado e com mais tecnologia pras suas cidades. Esse é um convite que já fica aberto também. A gente sempre coloca pra galera nos coletivos e diz assim, gente, a Casa São Paulo é tão uma junta aí quanto a gente tá morando lá agora. Eu tô morando lá agora, daqui a um, dois anos eu não vou tá mais. Sabe? E a minha amiga lá demanda muito essa compreensão. Obrigado. E aí? 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 E aí?